Alô Dj no Mix Toro Alicocerês Sentia Dix Nas principais parede espirita Toda essa liga sabe o que ia acontecer Só liguei o paredão, alabrei com capitão Com a bunda de canada, vou dirigir o paredão Bum, 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 bum Só que é o paredão, ela vem com o abertão Com a bunda de canaço, de novo paredão Bum, bum, bum Explodindo com o paredão Bum, 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 bum Granada Bum, 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 bum Joga safada Bum, 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 bum Bum, 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 bum Vai jogando a abertão Bum, 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 bum Bum, 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 bum Granada Bum, 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 bum Bum, 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 bum Explodindo com o paredão Esse é o sol, ela não será A luz de homelos do paredão granada Por um índio pra sucesso Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Só liguei o paredão, ela vem com um rabetão Com uma bunda de granada escudindo o paredão Só liguei o paredão, ela vem com um rabetão Com uma bunda de granada escudindo o paredão Explode essa bomba, vai! Pum, 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 pum Granada Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pavança Pum, 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 pum Vai jogando essa granada Pum, 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 pum Granada Pum, 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 pum Pum, 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 pum Vou jogar safada Super safado Granado Esse é o solo, é não miserável Super safado